Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? É, o tudo bem é... a gente sempre começa com vídeo de uma forma educada, né? De uma forma pra cima, mas tá complicado, né? Cara, é bem mais complicado começar com animação, começar com empolgação, né? Ontem foi um dia, mais um dia de sofrimento, mais um dia de angústia. Até quando, até quando nós vamos viver esse momento ruim do Botafogo? Mas antes de entrar na pauta principal, vamos falar duas notícias interessantes, tá? Duas notícias vindo do Matheus Mandi, jornalista Matheus Mandi. Quem não conhece o trabalho dele, ele tem um canal no YouTube chamado Canal do Mandi. Ele tá no Twitter também, tá? Então, eu acho que vale muito a pena segui-lo, porque ele é um cara muito competente. Ele botou de manhã que a justiça, enfim, liberou os valores depositados do ato trabalhista, de março a abril, para os credores. Cerca de 12 milhões serão destinados para o pagamento, né? Então, esse dinheiro, quem recebeu esse dinheiro? Tem a lista lá no canal do Mandi. O André Lima recebeu o dinheiro. Dodô. Sorato. Sorato. Olha só. Jorge Luiz, o zagueiro, tá? Tem mais pessoas aí. Tem funcionários do clube também. É uma lista bem extensa. O Matheus Mandi, ele mostra todo mundo lá, depois se segue lá e vê, tá? Pelo menos uma boa notícia. Algumas pessoas que o Botafogo devem dinheiro vão receber o seu dinheiro, né? E agora também ele botou uma notícia bacana, que sexta-feira a justiça determinou um prazo de 15 dias corridos. É isso mesmo, 15 dias corridos. Ou seja, até 12 de junho, para que o volante William Arão, atualmente no Flamengo, deposite quase 5 milhões. É 4,8 mil na conta do Botafogo, referente à saída do jogador para o Flamengo em 2015. Mais uma notícia do Matheus Mandi, tá? 800 mil vai para Osvaldo Oliveira, uma penhora que ele ganhou. O Botafogo ganha 4 milhões. Então, é uma boa notícia, né? A justiça demorou, mas fez, né? Como dizem, a justiça tarda, mas não falha. Então, nesse caso, foi isso. Então, William Arão, você vai pagar, se vira, 4,8. Não deve ser muito ruim para ele, não, que é um jogador que é rico, né? Mas, pelo menos, o Botafogo vai receber esse dinheiro que tem de direito. O problema é, vai entrar nas contas do Botafogo ou vai ser penhorado? Eu acredito que deva ser penhorado, né? Então, mas é uma notícia boa. Pelo menos nós vamos desfalcar um pouquinho o William Arão, né? Isso é bom. Agora, galera, vamos entrar na pauta principal, né? Você está satisfeito com o desempenho do Botafogo nesse ano? Você acha que esse time que o Botafogo tem hoje é capaz de levar o Botafogo para a Série A? Você acha que o treinador que nós temos tem esse time nas mãos? Ele tem a total convicção que o trabalho dele está sendo bem feito? Você acha que o Durcésio está satisfeito com o Freelan e com o Chamusca? E será que o CEO está enxergando essas pessoas dentro do clube e não está vendo que isso está dificultando o trabalho dele? São várias perguntas numa só, né? E uma só é o seguinte. Será que a diretoria do Botafogo vai ficar inerte perante a um ano pífio que o Botafogo está fazendo? É uma continuação do ano passado, né? Será que eles estão satisfeitos? Porque a cada 10 botafoguenses que eu conheço, 10 estão insatisfeitos, tá? A torcida já não aguenta mais, cara. O Botafogo está se apequenando a cada dia que passa. Esses dias o Globo.com fez uma pesquisa e botou o Botafogo como o nono time do Campeonato Brasileiro da Série B. Alguns botafoguenses ficaram revoltados. Mas vamos tirar o coração e vamos botar razão? Será que o Globo.com está tão errado assim? Será que realmente é uma perseguição com a gente? Ah, Anderson. Botaram o Vasco em segundo. O Vasco perdeu para o operário. Beleza. Mas o Botafogo, ele não consegue fazer um bom jogo há muito tempo. Acho que o Botafogo fez dois bons jogos na gestão chamusca. Foi contra o Vasco no último jogo, onde o Vasco não precisava ganhar para ser campeão. Como foi campeão, não precisou ganhar. E com o Autoclube. De resto, o Botafogo fez jogos pífios. Ontem foi o segundo jogo do Botafogo que ele joga com um a mais. E ele toma gol. E não ganha. Será que ontem o Chamusca falou que o Botafogo trouxe um ponto na bagagem? Será que o Botafogo não perdeu dois pontos? Será que o trazer um ponto na bagagem não é um pensamento derrotista? Não é um pensamento pequeno? Será que teremos esse pensamento pequeno na Série B? Será mesmo que o Botafogo está pensando em fazer uma boa campanha na Série B? O Botafogo tem que subir para a Série A. Eu acho que já passou do momento de se reavaliar se realmente o Chamusca é técnico ou não para o Botafogo. E quando o Botafogo parecia que ia virar o jogo, ele coloca Felipe Ferreira e Marcinho e acaba toda e qualquer reação do Botafogo. Mas o Cezinha e o Lecaros não têm chance com o Chamusca. Mas o Felipe Ferreira e o Marcinho têm. Quem mais prejudicou o Botafogo? Será que nós vamos continuar com o Felipe Ferreira e o Marcinho sendo opção para o Botafogo? Será que o Chamusca ainda é opção para o Botafogo? Ele falar que o campo atrapalhou? Não, não é isso. Ele falou que o campo, o Botafogo teve que jogar de forma diferente. Que forma diferente? Eu nunca vi o Botafogo jogar de outra forma que não seja aquela. Joga a bola para o Ronald que ele vai tentar driblar a Siscar e vai tentar jogar para a área. Uma jogada bem trabalhada foi a do Xai, que foi inteligente. Há quanto tempo a gente não viu uma jogada daquela? Cadê o PV que sumiu? O Marco Antônio jogando na ponta esquerda, ele acabou com o PV. Você não viu o PV mais. Será que o Durcésio está satisfeito mesmo? Cara, eu sou totalmente a favor dessa diretoria. Eu não sou passador de pano, não. A gente critica muito aqui. E a gente vai sempre criticar. Mas eu sou a favor da diretoria. Eu torço para que dê certo. Mas não adianta querer limpar a casa e largar o futebol, não. O futebol é o cargo-chefe do Botafogo. Como é que você vai pedir para a torcida ser sócio, torcedor, se o Botafogo não ajuda? Parece que o Botafogo largou o futebol. Eu ouvi de algumas pessoas lá dentro dizendo que não, o Chamusca é inteligente, não entende muito de futebol. Calma, o Chamusca, o time do Botafogo é muito fraco. Cinco contratações foram pedido dele. Ricardinho foi pedido dele. Marcinho foi pedido dele. Marco Antônio pedido dele. Felipe Ferreira pedido dele. Rafael Carioca pedido dele. E aí? A gente vai continuar com o Chamusca até quando? Eu vou torcer muito para ganhar o Coritiba. Mas até o Coritiba, ele está garantido. Que melhor é essa que a gente não está vendo do Botafogo? Que melhor é essa? E ele continua prestigiado. A torcida já não aguenta mais. Não aguenta mais o pensamento pequeno que se instaurou no clube do Botafogo. O Botafogo hoje não tem mais ambição. Essa palavra ambição, ela foi rasgada no dicionário do Botafogo de futebol e regatas. Foi rasgada. Eu não quero saber dos outros clubes. Eu quero saber do Botafogo. Diretoria, acorda. Acorda. Porque tem muito Botafogo se largando o Botafogo de mão. E sabe o que vai acontecer? Vai ter mais e mais. E no fim vocês vão querer jogar a culpa na torcida. Não joga a culpa na torcida, não. Beleza? A S.A. está aí. Tomara Deus que dê certo, que entre. Torcemos para isso. Mas antes tem o nosso futebol que não pode ser deixado na mão de um gerente de futebol com zero experiência em time profissional. Está brincando agora de ser gerente no Botafogo. Porque gerente de base ele era muito bom, qualificado. Mas de futebol profissional está sendo agora. Ele tem o que? Três meses, quatro meses gerente de futebol. Não pode deixar na mão dele. E se ou você chegou está fazendo coisas boas. Mas não larga o futebol não. Está na hora de ter uma revolução lá dentro. Eu acho que já passou do momento a torcida que é isso. Tá? Galera, um abraço aí. Comenta o que vocês acham do atual momento do Botafogo. E saudações ao Venegras, galera. Fui! Fui! Fui!